Bom, vamos lá, 8h04. Após 7 anos, a Força-Tarefa da Lava Jato teve seu fim em Curitiba. Os procuradores que trabalharam na operação agora são incorporados ao GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e seguirão com apurações até outubro. Ou seja, ainda apurando alguns elementos, algumas ações ligadas à Lava Jato, mas aquela Força-Tarefa, aquele núcleo independente, por assim dizer, que é comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro durante muito tempo, que inclusive alçou o Sérgio Moro para a própria política, e a gente já vai falar sobre tudo isso também, isso acabou. O silêncio sepulcral que se deu após o anúncio da dissolução chamou a atenção de todo mundo, nenhum protesto, nada. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com Tânia Mandarino, advogada e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Tânia, bom dia, como vai? Bom dia, Maria Tereza, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da RBA. Bom, difícil essa breve introdução, mas queria já jogar para você como que você avaliou, avalia o fim da Lava Jato e, sobretudo, essa inação ou quase um silêncio do que antes poderia suscitar muitos protestos, dessa bandeira toda da corrupção, ninguém disse nada, terminou bem discreto, quase que como assinalando alguma vergonha, talvez, a corrupção acabou. A gente vê o fim da Lava Jato como algo que era esperado, Maria Tereza. Ninguém podia crer que uma operação forjada para quebrar o país, para tirar um candidato legítimo de concorrer à presidência da República e para tentar levar para a clandestinidade um partido que arrastaria contigo toda a esquerda, não ia ter uma duração muito longa, acho que são sete anos quase, durou bastante já. Então, assim, a gente com alegria, obviamente, porque não, porque nós somos contra o combate à corrupção de maneira alguma. Eu vi que você, essa semana, disse no seu jornal que a corrupção mata, e a gente sabe disso. Só que a corrupção também é o maior sabão de lavar o fascismo e tem sido o método utilizado pelo Império para poder manter os países colonizados, que são colônias de exploração, sob julgo deles. Então, foi assim na Ucrânia, foi assim em Honduras, não foi diferente no Brasil. O final dessa operação com o silêncio das pessoas pode ser um bom indício de que alguma coisa em termos de consciência popular a respeito do que realmente foi essa operação está acontecendo, porque, obviamente, não foi uma operação para combater a corrupção. Haja visto as mensagens que a gente está tendo acesso agora, que são coisas que nos deixam de cabelo arrepiado, por mais que a gente soubesse o que estava acontecendo, por mais que essas mensagens já tenham sido uma parte muito pequena delas, vazadas pelo The Intercept Brasil na operação Vaza Jato, tem vindo coisas que agora, primeiro, atestam a veracidade delas. Porque até outro dia, nós não podíamos usar, Maria Tereza, as mensagens como prova, o judiciário não aceitava. E agora, me parece que vai ter uma mudança nisso, o que coloca também os moleques da Lava Jato numa situação muito delicada. Eu ouvi dizer ontem aqui, de gente que tem convívio, que Dallagnol está chorando muito, literalmente chorando, e que Sérgio Moro está bastante desesperado. Então, a gente sabe que agora pode ser processo legal, condenações e prisão. Aliás, como o Lula previu naquele depoimento que ele deu para o Moro aqui em Curitiba. Sem dúvida. Aliás, Tânia, eu adoro esses bastidores, viu, que você mencionou. É isso. Eu gostaria até de saber se você soube demais alguma coisa desses bastidores, e até que você fizesse uma fala do quanto você acredita que esse escândalo do vazamento de mensagens, que, como você disse, antes foi muito o trabalho de reportagem, muito bem executado pelo The Intercept Brasil, e também por alguns parceiros da dita grande imprensa, e como eu prefiro chamar a imprensa hegemônica, que, felizmente, lá em 2019, embarcaram junto nessa, dando também um lastro de veracidade, porque tinha e agora, depois da perícia, isso se comprova. Mas o quanto esse vazamento de agora pode ter abreviado a continuação desse núcleo que a gente teve o anúncio ontem, do fim? Como que você acha que isso se relaciona? Eu não sei se está relacionado, porque o Aras já tinha decretado a extinção das forças-tarefas, não só da de Curitiba, a do Rio e de São Paulo também não vão continuar. Ano passado, quando teve aquele momento em que ele deu aquela entrevista para o pessoal do grupo Prerrogativas, e chamou o pecado pelo nome ali, ainda que o Aras também seja um pecado que deva ser chamado pelo nome. A gente sabe que está no meio de uma briga, não vamos ser ingênuos. Nós estamos no meio de uma briga entre Bolsonaro e Sérgio Moro pela presidência, em 2022, da qual o Aras, o Procurador-Geral da República, nos parece até agora, pelo menos, está sendo um soldado de Bolsonaro. Então, por exemplo, quando o Walter Delgatti Neto, que é o hacker que está sendo investigado, quando ele é preso, na época dos vazamentos que ele deu, ele foi preso pela banda da Polícia Federal, comandada por Sérgio Moro, obviamente. Porque, imagine, olha o que ele tinha, hoje a gente está vendo, um pouco. Ninguém está dizendo que o Walter Delgatti Neto foi solto, final do ano passado. E solto num inquérito que era tenebroso. Por conta de um processo contra um dos procuradores, que é o João Castor de Matos, que nós movemos na questão do outdoor, nós acabamos tendo acesso. Era um processo muito perigoso, muito denso. A qualificação dos crimes cometidos pelo hacker, pelo outro que estava com ele, a gente falava, nossa, coitada, esse cara nunca vai ser solto. De repente, ele é solto. O que nos faz supor que, sim, as forças pró-bolsonaristas dentro do Judiciário, da Polícia Federal, atuaram para que ele fosse solto. E, de repente, agora, não estou dizendo que o STF tenha ligação ou não, essa relação fica por conta de quem quiser fazer. O STF liberou para a defesa do Lula. Houve essa resistência muito grande da Lava Jato em entregar essas provas. Veja, eles se julgam, como sempre, se julgaram acima da lei. Eles julgam que construíram uma república, a parte dentro da república, e não queriam obedecer o STF para entregar as mensagens. Aí, agora, o Sérgio Moro, que está muito confuso, parece que eles estão realmente com os bastidores que você falou, Maria Tereza, tem um desespero ali grande, sim, e por medo de prisão, inclusive. contrata a própria esposa, a Rosângela Moro, para fazer uma reclamação constitucional em cima de outra reclamação constitucional para tentar impedir o acesso dessas mensagens que ele disse que foram obtidas por meio ilícito. Então, quer dizer, o cara campeão em obter provas por meio ilícito, agora, a gente, sinceramente, é um momento de deleite para quem gosta de justiça, né? Não vamos negar isso. E o Grosso Max, uma vez, disse, há muito tempo atrás, obviamente, quando ele era vivo, que o advogado que tem a si mesmo como cliente, um dos dois, é um imbecil. Eu estenderia, com licença poética de Grosso, que a advogada que tem seu esposo como cliente, um dos dois, tem alguma coisa errada ali também, a exemplo dessa paráfrase do Grosso, Maria Tereza. Muito bom isso, muito bom. Daniela, sabe o que eu queria saber agora? Maria, queria conversar um pouco com você. A gente falou um pouco, uma passada, na primeira resposta, dessa vinculação do lavajatismo com o bolsonarismo, né? Que ela é muito evidente. No entanto, no ano passado, como também era de se esperar, Sérgio Moro, então, rompe com o Bolsonaro, inclusive num episódio vergonhoso, na minha leitura, tanto para a biografia dele, quanto como mais uma prova da tentativa de Bolsonaro de proteger os filhinhos dele, né? A tentativa de influenciar a Polícia Federal, enfim. Algumas pessoas têm tentado, que são lavajatistas, eu quero dizer, têm tentado agora, e que ampararam a ascensão de Jair Bolsonaro e da extrema direita, têm tentado agora se desvincular, dizendo, olha, não era bem assim, né? Primeiro de tudo, qual que é o passivo da Lava Jato, a responsabilidade dos lavajatistas e de Sérgio Moro para a história que a gente está vivendo? E essa tentativa de desvinculação, o que você acha disso? Eu acho engraçado, né? Apesar de ser trágica, nós não podemos permitir que isso aconteça. O passivo para a história é inigualável, não tenho nem como te dizer sobre isso, né? É uma operação que foi posta no Brasil a serviço dos interesses imperialistas, para entregar realmente todas as nossas riquezas, uma vez parece que as reservas lá no Hemisfério Norte estão baixas, estão faltando, e como sempre foi, né, Maria Tereza? Nós temos que ter uma consciência muito grande de que o Brasil há 500 anos é uma colônia de exploração, e nada mudou em relação a isso. Nós tivemos 13, 15 anos de governos populares que puderam criar políticas públicas e fazer alguns enfrentamentos a isso para tentar colocar a gente numa outra rota, e até com muito sucesso conseguiram algumas coisas. Justamente por isso veio esse golpe, e a Lava Jato foi o maior emissário desse golpe. Então, para mim, o passivo histórico deles vai ser um passivo assemelhado, né? Lógico que não tem a mesma proporção, nada, mas assemelhado com coisas tão graves como que foi a escravidão no Brasil. Eu vejo, inclusive, no futuro, o Estado brasileiro pagando altas indenizações em relação ao que foi feito na Lava Jato. É uma questão que realmente não poderia continuar. Os lavajatistas que estão se arrependendo, é patético, não tem como. A história está aí e mostra tudo, né? Eu só acho, e é o que eu sempre digo, não vai adiantar agora, justamente por conta dessa questão do bolsonarismo versus o lavajatismo versus o Moro, não vai adiantar agora muito a gente ficar buscando soluções institucionais judiciais, né? Deixa que a defesa do Lula o faça, e tem os coletivos de advogados que também estão agindo. Por exemplo, não sei se você sabe, Maria Tereza, mas o coletivo de advogados e advogados pela democracia impediu que Joe Castor de Matos fosse um dos membros desse novo grupo no GAECO, porque no GAECO não pode entrar quem tem processo administrativo disciplinar, né? E ele estava certo que ele ia trabalhar nesse novo grupo, que na verdade nesse grupo nós temos que ficar muito de olho, sabe? porque sabe como é que é aqueles filmes de terror, assim, que o vilão meio que morre no final e levanta tudo estrupiado e diz eu voltarei, é ali que está a semente, né? E com essa questão do Aras agora querer federalizar todos os GAECO e tudo mais, então isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, né? Mas a gente conseguiu que o Joe Castor de Matos não fosse, porque tem um processo administrativo disciplinar instaurado, ele corre o risco até de demissão, né? No CNMP por conta dele ter financiado, ter confessado que financiou um outdoor em Curitiba. E aí a gente vai ficar agora esperando que todo o patrimônio da Lava Jato seja devassado, né? Que a gente saiba o que foi feito do dinheiro, das multas pecuniárias, de todos os bilhões que eles dizem que resgataram e só um terço deles parece que tem prova que foi devolvido ao Tesouro Nacional, porque a impressão que a gente tem é que alguém ali tem dinheiro também. Então ainda vai dar muita história. Isso daí, Maria Tereza. Tânia, sobre isso, desculpa te interromper. Não, pode continuar, pode continuar. Só ia completar com essa frase mesmo, que judicializar agora é com o pessoal que está cuidando disso, mas se o povo não se mobilizar, justamente porque é uma questão muito maior, é uma questão de nos manter colonizados, de nos manter escravizados, né? Se o povo não se mobilizar agora realmente, então assim, é muito importante que todo mundo saiba o que é o que foi a Lava Jato, que as pessoas que têm consciência levem esse tipo de formação para a população, porque se a gente perder esse momento, depois pode ter uma curva que faça com que a gente não consiga retomar de novo. Certo. Você mencionou a devolução dos bilhões de reais aos cofres públicos. Me chamou muito a atenção a nota do MPF que anunciou o fim do núcleo, da operação, enfim, fazendo um balanço desses quase sete anos e os veículos de imprensa nessa quarta-feira, ao longo do dia, achei curioso porque eles ficam colocando esses números, né? 79 fases, 1.450 mandados, 4,3 bilhões de reais devolvidos. E aí, quando você divulga os números desse jeito, fica parecendo que, ó, como fomos eficientes. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, porque, claro, já entendemos que a Operação Lava Jato, pela sua explicação, e sabemos, isso fica claro agora, houve um uso político dela, ela surgiu para isso. Há alguma coisa positiva que a gente leva da Operação Lava Jato? É a provocação que eu te faço agora. Eu acho que a única coisa positiva que a gente leva da Operação Lava Jato é a nossa consciência como povo, né? Nossa consciência popular a respeito do que pode ser colocado de armadilhas políticas se utilizando das instituições da República para nos colocar sob maior servidão, para nos colocar ainda mais de joelho. Então, acho que o único ganho, realmente, nesse momento, é poder discutir isso com as pessoas, discutir isso com a população e crescer em nível de consciência, né? Como país. Com relação a dinheiro, retorno de dinheiro para os cofres públicos, nós não vimos ainda isso. A gente viu a perspectiva, né? A hipótese, a possibilidade até de dinheiro ter sido usado nessa máquina de fazer propaganda que eles tinham deles mesmos, né? Com filmes, com autores, que isso aí não é nada, mas a gente sabe, eu conversei uma vez com um jornalista e disse para ele, olha, não vou te passar mais nada porque você, seu veículo, o veículo que você trabalha é Lava Jatista. Ele me disse, não, não é que meu veículo é Lava Jatista, é que a Lava Jato amanhece todo dia de manhã, isso na época que ela estava ativa, com já 1.500 informações que entram no nosso WhatsApp, né? Tem uma parte dessas mensagens que fala em comitê digital que eles tinham, né? Então, a doutora Ivete Caribeira da Rocha, que é uma advogada do nosso coletivo, fala, faz pelo menos seis anos, ela fala, é preciso um grupo de juristas que se disponha a entrar com o pedido de prestação de contas da Operação Lava Jato. Ninguém fez isso, Maria Tereza. E é uma coisa que demandaria uma estrutura realmente grande, funcionando todo dia. Só o dia em que foi proposta uma ação de prestação de contas para a Operação Lava Jato, que ela vier e disser o que ela realmente repatriou, o que ela realmente devolveu aos cofres, é que a gente vai saber a dimensão, se teve aí alguma coisa efetivamente positiva fora a consciência do povo a respeito de tudo que a gente passou. Antes disso, vai ficar muito difícil de saber, sabe? Porque é tudo muito nebuloso. É, vai ficar essa disputa de narrativa, né? Que tanto permeou esses últimos anos. Tânia Mandarino, advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, trazendo, então, uma análise muito apurada aqui sobre o fim da Lava Jato. Tânia, muito obrigada pela participação. Bom dia, até a próxima. Obrigada, eu. Um ótimo dia a todas e todos. Tchau, Maria Tereza. Tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.